olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje eu vim falar de um creme gente de um creme para pentear que gente deu uma uma salvada no meu cabelo sim porque o meu cabelo ele embaraçava muito sabe muito sabe que é muito mesmo das vezes eu passar a mão e enganchar e doer muito sabe ele tava muito nó e depois eu comprei esse creme que vocês não vou nem fazer muito suspense tá é esse creme aqui da sala online que eu vou indicar pra vocês gente que perfeito esse creme esse creme da sala online é creme para pentear né reconstrução intensa e ação rápida esse aqui esse jeito e como tava falando meu cabelo ele ele assim ele embaraça muito muito fácil não sei o porquê e quando eu comprei esse creme aqui né que ele já tá o restinho ele salvou muito meu cabelo e aqui antes de eu ler aqui o que tem aqui os componentes dele é quando eu ia usar ele eu pegava ele é de 1 kg quando eu pegava ele passava no cabelo assim mesmo passava para o creme e agindo no cabelo e depois eu ia fazendo a fitagem tá que depois vai ter sim vídeo né da minha finalização da minha fitagem né como eu cuido do meu cabelo que agora eu tô nessa vibe de fazer vídeos sobre cabelo cachegado né então eu vou ler aqui né porque são muitos são muitos produtos para ficar decorando o que tem o que não tem e também vai ter vídeo aqui é um creme para pentear é reconstrução intensa ação rápida força resistência e reparação dos danos e prevenção de pontas duplas ele é para cabelo dos cacheados brilhos tá ele vem óleo de abacate óleo de coco e óleo de oliva é anti frizz e extra brilho assim brilho 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 eu não via não né mas assim ele ele foi fundamental para essa essa questão mesmo de meu cabelo desembaraçar ele é bem consistente só o cheiro dele gente eu não sei porque mas é um cheiro não sei se é porque foi um quilo eu já enjoei do cheiro mas o cheiro dele não é muito bom não gostei essa foi a única parte ruim do creme foi o cheiro e a vez que eu botava ele de manhã para ir para o curso eu ia no olho no sentido do cheiro dele meu deus do céu a sala online só errou nisso no cheiro mas questão de desembaraçar cabelo de deixar bem definido foi realmente perfeito e gente vou falar aqui um pouquinho dos componentes o que aqui para quem serve o óleo de abacate né e o óleo de coco e o óleo de vitamina eu vou ler aqui né gente porque eu não sou expert nesse assunto o óleo de abacate ele age na estrutura interna do fio promovendo hidratação e regeneração dos fios impedido que a água de dentro de dentro da fibra seja eliminada e o óleo de coco é de vitamina e é de fácil absorção as na estrutura interna do fio promovendo hidratação e regeneração o óleo de oliva é óleo super nutritivo que age que ajuda na que ajuda a prevenir a queda de cabelo e o aumento a elasticidade dos fios e meu cabelo como ele é ele é de luzes ele tem essa tendência mesmo de ficar elástico então assim eu não senti ele elástico eu comprei outro creme de plantear também que ele também é é show de bola viu depois vai ter vídeo aqui a gente vai ter tanto vídeo tanto vídeo espera aí viu gente esse é um creme de um quilo gente um creme de um quilo sério sabe quanto eu passei dois meses sim eu passei dois meses com ele não sei se é muito se é pouco pra mim é muito porque eu sempre passava um mês com um creme e hoje em dia porque só eu que uso creme aqui de piquei em casa meu irmão já foi que ele usava só eu que uso então assim eu não uso todo 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 santo dia porque até porque eu às vezes uso outras coisas usam gelatina para finalizar então não era sempre que eu usava ele mas gente um quilo durou bastante mesmo e a única coisa que eu tenho a falar dele é o cheiro sabe gente o cheiro não me não sei se foi porque eu só usei ele e eu fiquei até cheirar agora ficou horrível mas assim a salar me tá de parabéns eu eu assim tô indicando ele pra vocês nessa questão mesmo só de de ter desembarassado meu cabelo porque sinceramente ele me ajudou bastante mesmo nessa questão de desembarassar o cabelo sabe porque meu cabelo gente dá cada nó eu não sei se é porque ele ainda tá no processo de crescer não sei se é porque mas gente eu pintei tantos cabelos para não embarassar mas ele sempre embarassa sempre em bola mas gente se vocês gostam desse pequeno vídeo se inscreve aqui no canal deixa aqui sua opinião deixa aqui sugestões de vídeos para eu poder gravar para vocês né porque vai vir diversos vídeos como eu já tô gravando né já tô mostrando para vocês e um super beijo um super beijo e até os próximos vídeos tchau tchau tchau